Patrícia Piaça, que está chegando agora no Balanço Geral e vai falar da campanha Natal pra Todos, né? Que está arrecadando alimentos para famílias que não têm o que comer. A Patrícia Piaça está no Shopping dos Cosméticos. Aliás, é um paraíso, né? De a gente comprar... Fala a verdade, antes de você trazer a informação do Natal pra todos, você já comprou alguma coisa aí que eu sei. Ô Loares, é uma tentação, né? Já dei uma olhada em toda a loja aqui, muita coisa boa pra gente, então, que é mulher aí, né? Eu que sou mulher, fico doida aqui com tanta coisa legal e eu vou encher minha sacolinha assim que eu sair daqui, terminar esse ao vivo, né? E hoje, um dia especial pra poder trazer esse cliente aqui pra loja. Olha só, tem atendimento pra unha, diagnóstico ali das unhas, né? Quem quiser passar aqui e ver o melhor atendimento que pode receber, tem uma mulherada linda aqui, ô Loares. Olha só, fadinhas de Natal, olha só, pra receber a criançada, também o adulto que vai visitar essa loja, né? Vai ganhar um balãozinho aqui, as crianças que passarem. E mais pra cá, chega só, pra gente mostrar as doações, ô Loares. Tem também atendimento pro cabelo, ó. Olha só, já tem gente aqui cuidando dos cabelos, então, um dia todo especial no Shopping dos Cosméticos. Quem vir fazer a doação pode participar de tudo isso. Aqui a caixa já tá prontinha pra receber a sua doação. E quem ganhar um quilo de alimento, quem trazer um quilo de alimento, perdão, também pode ganhar brindes, é isso? Eu tô com a Isabela Bastos, gerente de marketing aqui do Shopping dos Cosméticos. O que é que ganha? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, mais uma vez só, antes de falar aqui da ação, né? A gente queria realmente agradecer essa parceria. É muito especial pra nós, né? Hoje, todos os nossos pontos de venda, todas as nossas lojas são pontos de coleta de alimento. E hoje, em especial, aqui no Buriti Shopping, aqui na nossa loja, a gente tá fazendo uma ação que é a roleta solidária. Traga um quilo de alimento não perecível, faça a sua doação, gire a roleta e ganhe um brinde. A gente tem vários brindes aqui, tem necessaire, tem squeeze, tem desconto na compra, né? Mas o grande intuito mesmo, né? O grande objetivo desse dia é coletar o maior número de alimentos possíveis pra que a gente possa ajudar o maior número de famílias possíveis nesse Natal, né? Eu sempre falo isso, que quando a gente doa, quando a gente faz o bem, a gente aquece nosso coração. Então, hoje é o dia da gente deixar nosso coração quentinho, né? Inclusive, as lojas se uniram nessa campanha, né? Funcionários também ajudando, todo mundo unido em prol do Natal pra todos. Exatamente. Então, nós temos 12 lojas aqui em Goiânia, na Grande Goiânia. Todas as lojas são pontos de coleta de alimento, né? Então, faça a sua doação. As doações podem ser feitas até domingo, né? Nós vamos ajudar uma instituição de caridade, né? E todo mundo unido, funcionário, equipe, time interno. Aqui hoje no shopping mesmo, nós convocamos todos os funcionários, inclusive, do shopping, né? Eu acho que essa é uma grande... é uma festa, né? Poder ajudar alguém é sempre um ato de amor e é sempre, sim, considerar uma festa no nosso coração. Que tipo de alimento o pessoal pode trazer? Bom, qualquer alimento que seja não perecível, né? Até porque a gente tem que fazer toda essa coleta de alimentos depois. E a Record, junto com a Record, nós vamos entregar na instituição. Então, hoje a gente tem aqui macarrão, feijão, arroz, muita gente doando também lanches, né? Aqui bolachas e tudo mais. Então, é isso, assim, qualquer alimento não perecível é muito bem-vindo. Então, traga seu alimento. Estamos aqui hoje o dia inteiro aqui no shopping, fazendo essa ação da Roleta Solidária. Traga seu alimento aqui. A gente fica no piso 1, ao lado do AptVupt, aqui no Buriti Shopping. Traga seu alimento e se você não puder vir aqui no Buriti Shopping, vá em qualquer loja shopping dos cosméticos. A gente tem loja espalhada em toda a cidade. Então, sempre pertinho de você tem uma loja nossa. Então, aproveite e faça o bem. Vamos pensar aí na família. Vamos pensar em levar um pouquinho de amor, né? Um pouquinho de dias melhores para as famílias goianas neste Natal. Tem gente que não pode no meio da semana ali porque trabalha. Não tem problema. Final de semana o shopping está aberto. Tem muitas lojas abertas também. Não tem problema, com certeza. As lojas de rua, inclusive, funcionam este sábado, né? Até às 13 horas. Nós temos duas lojas ali na T63, lojas do centro e lojas de shopping. Nós temos vários shoppings espalhados, né? Lojas de vários shoppings espalhados em Goiânia. E eles funcionam aí sábado, domingo. Então, gente, não é desculpa para não doar. Tem 24 horas aí para a gente atender vocês de hoje até domingo. Doe seu alimento em qualquer loja shopping dos cosméticos. E quem está passando aqui pelo Buriti Shopping, venha para cá. Gire a roleta, traga um quilo de alimento. Gire a roleta e você ainda vai ganhar um brinde. Tem vários brindes aqui hoje para você. E, além de brindes, nós estamos fazendo várias ações aqui também. A gente está com o pessoal do Senac, né? O Senac aqui de Aparecida de Goiânia, fazendo parte de cabelo, corte e tudo mais. E divulgando aqui seus cursos profissionais, né? A gente tem o pessoal também de outras marcas parceiras, como a Ablante, fazendo uma análise de unha. Então, venha. Venha nos visitar, né? Que tem vários serviços sendo oferecidos hoje aqui para vocês. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. O Lares é muito simples, é muito fácil de ajudar, né? O que pode ser pouco para você de casa representa muito para quem precisa. Então, um quilo de alimento não perecível. Vai passear pelo shopping, né? Dá aquela passadinha aqui no Shopping dos Cosméticos, deixa a sua doação. Quem sabe pode ganhar um brinde, né? Só girar ali a roleta que vai levar, não tem como não ganhar nada, viu? De qualquer forma, você vai sair daqui com um brinde. É só trazer um quilo de alimento não perecível. São várias lojas, como ela disse, são 12 lojas, né? Aqui em Goiânia, região metropolitana. Então, não tem desculpa. O Lares, final de semana também, essas lojas estão abertas. É só comparecer e fazer a sua doação e ajudar a quem mais precisa, né? O Lares, fazer um Natal bacana, gostoso para todo mundo aí. É, muitas novidades aí, oportunidade de ajudar. Então, leve lá um pacote de arroz, feijão, litro de óleo, macarrão. O que você puder ajudar, com certeza, esses alimentos vão chegar realmente para famílias que precisam de mais.